É que a ganância leva o homem à destruição Não queira alcançar aonde não chega a tua mão O olho grande faz o homem perder a cabeça Deus não vai dar na tua mão o que tu não mereça Na humildade você chega aonde você quer Na arrogância você só vai mostrar quem tu é Dinheiro é só papel, não vai pra sepultura Jamais permita que o dinheiro compre sua postura Lembrei de quando o Manobral tinha mandado um papo Que uma lote com grana e fama ia ser jogado Quase que eu pulei num rio de merda também Mas minha conduta vale mais do que nota de cem Deus e família mano sempre tem que vir primeiro Porque tem coisa que não dá pra comprar com dinheiro Então pega a visão, se liga aí doutor Ao invés de dar seu preço monte seu valor Então pega a visão, se liga aí doutor Ao invés de dar seu preço mostra seu valor É que a ganância leva o homem à destruição Não queira alcançar aonde não chega a tua mão O olho grande faz o homem perder a cabeça Deus não vai dar na tua mão o que tu não mereça Na humildade você chega onde você quer Na arrogância você só vai mostrar quem tu é Dinheiro é só papel, não vai pra sepultura Jamais permita que o dinheiro compre sua postura Lembrei de quando mano o braço tinha mandado um papo Que o malote com grana e fama ia ser jogado Quase que eu pulei num rio de merda também Mas minha conduta vale mais do que nota de cem Deus e família mano sempre tem que vir primeiro Porque tem coisa que não dá pra comprar com dinheiro Então pega a visão, se liga aí doutor Ao invés de dar seu preço mostra seu valor Então pega a visão, se liga aí doutor Ao invés de dar seu preço mostra seu valor